Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Prazer, meu nome é Johanna e hoje eu vim mostrar pra vocês o que, gente? Hoje eu vim fazer a resenha desse potão aqui da Scala, que é o Scala Café Verde, Scala Brasil Café Verde. Então é isso, testei eles das três formas, como coache, como creme de tratamento e como creme pra pentear. Então é isso, bora começar o vídeo de hoje. Bom, vamos primeiro falar do produto. Esse Scala aqui, Brasil, ele é 100% vegano, 0% origem animal, vitalidade e brilho. Ele é 2 em 1, mas a gente acaba usando como 3 em 1, né? E ele é liberado. Ele tem 1kg, 1000g, e é do Cerrado Mineiro, então é de café verde. Eu achei a embalagem muito bonita, que tem uma arara aqui, né? Enfim, a Scala é simples, são sempre os mesmos potes, mas eles têm um design bonito, né? É simples e bonito, porém eu achei, gente, que pra ler aqui atrás é horrível, porque esse pote aqui, ele é bem escuro e as letras são pretas e bem pequenininhas. Então é meio ruim de ler aqui atrás, mas vamos lá. Esse creme, ele não tem parabeno, petrolato, silicone e óleo mineral. Ele é liberado para coache. Então, ele na verdade não é 2 em 1, né, gente? Ele é 3 em 1. Então, vamos lá. Bom, a primeira eu usei bastante, eu não sei se dá pra ver, ó. Eu já usei muito, ele já tá, tipo, aqui. Então, ó, a cor dele é um meio verdinho, ó. Tá vendo? Ele é, gente, ele é aguado, né? Não aguado, ele é molinho, que nem os cremes da Scala. Porém, eu acho que ele tem uma textura mais cremosa que alguns Scalas. Eu já testei alguns, tá? Na verdade, eu acho que eu só testei o Divino Potão. Mas eu achei que ele tem a consistência um pouquinho mais grossa do que alguns potões da Scala, tá? Não tem cheiro de café, não. É um cheiro bem gostoso, assim, sabe? De verde mesmo. Não é cheiro de mato, gente. É um cheiro de limpeza, sabe? Nossa, é muito gostoso. E primeiro eu vou falar pra vocês... Já tô fazendo meleca, gente. Já tô fazendo uma meleca que vocês não estão vendo. Ó, a textura dele. É bem cremosinho, bem gostoso. Parece um condicionador mais pesadinho. Eu vou falar pra vocês da minha experiência com ele primeiro sobre creme pra tratamento. Eu acho que os potões da Scala são muito bons de creme pra tratamento. Quando você quer usar um creme rápido de hidratação, sabe? Que é que... Enfim, dá uma hidratada rápida no cabelo, sabe? Os potões da Scala, gente, são muito bons porque você pode usar pra fazer misturinha. Você pode pegar um pouquinho dele pra usar com queratina, com óleo de rícero, com óleo de coco. Então você pode potencializar e fazer várias misturinhas. Então isso é um ponto muito positivo. Porém, nós vamos avaliar a máscara sozinha. A máscara sozinha, ela é um creme de tratamento rápido. Pra você usar 5 minutinhos no banho. Ou pra você que não quer fazer uma hidratação muito pesada. Enfim. Aqui nós temos a manteiga de ucuba, o café verde. A máscara tem, mas são em proporções mais leves. Então sim, é uma boa máscara de tratamento. Mas é uma máscara de tratamento rapidinha. Não é aquela que vai dar um choque no seu cabelo. Mas, para o valor, ela tá super aprovada. E ela, eu acho que ela derrete mesmo o cabelo. Sabe? Essas máscaras da Scala. Você vai aplicando e já vai derretendo o seu cabelo. Você já vai massageando ali. Eu acho incrível. Então, é uma boa máscara de tratamento rápido, sim. Como co-wash. Eu usei ela como co-wash lá no meu Instagram. Então, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Vocês vão lá. Tá a técnica UCPE, tá? Como destaque. Então, você vai lá e você confere. A diquinha que eu dei pra vocês. Mostrei tudo, gente. Mostrei como eu removo o óleo do meu cabelo. Enfim, mostrei tudo. Mostrei ele como co-wash, né? Então, só amor, gente. Só amor. Eu amei como co-wash. Ele é excelente. E, gente, a minha grande surpresa com esse aqui de café verde da Scala foi como creme pra finalizar o cabelo. Como creme pra pentear. Gente, hoje eu fiz uma finalização mais rápida e que dá mais volume pro cabelo. Porém, a primeira vez que eu usei como creme de pentear, eu usei um pouco a mais. Então, ficou meio engordurado o meu cabelo. Porém, a máscara não tem culpa disso. Eu que usei a mais mesmo. Porém, gente. Eu fui usando e, gente, é muito boa. Deixa muito definido o cabelo. Eu ainda não quebrei totalmente o durinho do meu cabelo, gente. Mas, ó, deixa muito definido o cabelo. Muito definido. Deixa leve, gente. Vocês não têm noção do tanto que deixa leve o cabelo. Deixa muito leve o cabelo. Então, apesar de hoje eu ter feito uma finalização porque eu queria um pouco mais de volume, ele deixa o cabelo soltinho, ele deixa o cabelo... Uma coisa, gente, que eu notei bastante é que, apesar dele ser mais levinho, ele diminui muito o frizz, sabe? Ele diminui, assim, muito o frizz. 80% do frizz, assim, você realmente vai sentir que esse creme aqui diminui o frizz do seu cabelo, tá? E eu achei que ele trabalha muito no frizz, na diminuição do frizz, e deixa com muita definição, sabe? Nossa. Sério, é incrível pra definição. Então, gente, eu amei, amei esse creme. E ele dá bastante day after também. Eu acho que ele me deu quase 3 day afters, porque no terceiro eu lavei o cabelo. Mas, assim, como day after também, assim, se você quiser usar um creme pra durar no seu cabelo, usa esse aqui da Scala, que ele realmente vai ajudar você nisso. Então é isso, resenha pra vocês do creme Scala Brasil de café verde. Obrigada por você ter assistido. Se vocês gostaram, deixe seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E vai ver até clicar o CPE que eu fiz lá no meu Insta, tá? Me segue lá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.